Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay. E vamos para mais um episódio do nosso Red Dead Redemption 2. Bom, no episódio passado nós fizemos aqui uma casinha, né? Passamos o rodo, faturamos uma graninha filé e agora... Epa, aqui o bicho está pegando, hein? E agora, pessoal, nós temos algumas opções. Podemos ir aqui no Mika e aqui na Abigail, que ela está querendo trocar uma ideia com ela. Provavelmente algo a respeito de pesca, né? Afinal de contas, tem dois bichinhos pescando ali. E temos aqui o John. Eu vou no John porque o John era uma missão que a gente... Apesar que a Abigail é mais próxima, hein? E o Mika também. Não quer saber, eu vou no Mika, meu irmão. O Mika... Eu acho que o Mika deve estar mais próximo. Vamos lá. Vamos até o Mika para a gente ver o que está pegando. Vamos nessa. Aqui eu acredito que estava meio frio. E aí o Arthur estava perdendo um pouco o HP. Principalmente o principal. Opa! É o que nós temos aqui. Não tem ninguém aqui, não? Estranho, hein? Um acampamentozinho aqui armado, pá. Sem ninguém para... Sem ninguém para... Sem ninguém para... Para fiscalizar, né, rapaz? Temos aqui algumas opções de cozinhar. Esse aqui... Oh, o cafezinho. Por filé, hein? Cadê? Não tem como fazer não. Um cafezinho gostoso. Tônico. Ah, é porque eu já tenho três. Aqui o cafezinho. É necessário uma cafeteira. Ah, você não tem ingrediente suficiente. Estou entendendo. Carne de ave gorda. Pô, velho. Eu queria fazer um cafezinho, meu irmão. Estou... Estava afim de comer um cafezinho. Mas já que... Já que... Eu não consegui... Deixa eu olhar o que nós temos aqui. Será que tem um dinheirinho? Não. Não tem dinheiro, não. Mas... Tem algumas outras coisas aqui. Opa. E aí? E aí? É, meu irmão. Vem aqui. Eu falei pra você vir aqui. Falei pra você vir aqui. Caraca, velho. Deixa eu pegar esse cara antes que dê alguma zebra. Caraca, velho. Pega. Ok, agora. Pronto. Espera aí. Espera. Vem aqui. Tá legal. Vem cá. Pronto. Vambora. Vambora. Caraca. Subir o morro com esse bicho naquele mecacunda aqui está complicado, hein? Olha a energia aí. Vambora. Ih, mano. Calma. Deixa eu tomar um ar aqui. Vai. Vambora. Eu vou fazer o seguinte. Pô, o mal que se eu largar esse cara aqui, ele vai acabar rolando. Deixa eu botar ele atrás de alguma pedra, alguma coisa assim. Pô, o cachorrinho, coitado. Estava ali junto com o dono. Vai, larga ele aí. Pô, larga ele, ó. Por cima da pedra. Bom, já que eu já tô aqui, né? Eu saquear ele. Vem cá. Beleza. Fica aí, meu filho. Bem, foi um prazer. Daqui a pouquinho alguém passa na estrada. E te dá uma ajuda. Já eu, vou ter que tirar uma soneca aqui, né? Descansar ao fogo. Vou dar uma descansada aqui pra ver se o meu coraçãozinho ali alimenta. Ao descansar perto de uma fogueira, você pode acessar criações e blá, 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 etc e tal. Não, não, não. Eu queria tirar um cochilo, né? Pra... Deixa eu ver aqui se eu consigo dormir aqui. Ó, dormir, dá. Deixa eu dormir aqui. Dormir até 5 horas da manhã. Porque aí eu renovo o meu coraçãozinho ali que já tá vermelho, já. Eita, mano. Se liga nessa chuva, velho. Tá doido. Você tá doido. Mas eu acho que cavalgar nessa chuva deve fazer um pouco de mal, velho. Vamos lá, vambora. Segura o nosso caminho. Eita. Seguir o nosso caminho. Vamos lá, menina. Cavalgar nessa chuva arada aí deve tá... Opa. O que aconteceu? Calma. Deve ser por causa da chuva, velho. Cavalgar nessa chuva brava aí. Não deve ser muito gostoso, não. Calma, garota. Ele tá passando já. Caraca, velho. Chuva arada, hein. Você entrou em uma zona de rastreamento de um animal lendário. Caça esse animal lendário. Encontrando e inspecionando pistas. Ah, não, velho. Eu quero mexer com isso, não. Até porque... Deixa eu olhar o mapa aqui. Ó. É um chifrudão aí. Já passei entre... Já passei em dois locais com animais lendários. Ó. É, eu teria que rastrear ele por aqui. Ah, não quero fazer isso, não. Ainda tô... Ainda tô jovem ainda na arte do rastreio. Deixa eu... Continuar no meu caminho aqui direitinho. Depois eu mexo com isso. Vambora. Ih, seus vagabundos. Descuidado, hein, rapaz. Descuidado, porque eu sou perigoso, hein. Meio dia 59. Vamos passando por aqui. Tranquilão. Light, light. Calma, garota. Calma. Vamos lá. Opa. Cuidado aí. Vamos lá. Vamos lá que essa cavalgada aqui nessa chuvarada toda tá longa, hein. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Agora, se você quiser manter sua cabeça, você vai descer daquele cavalo, ok? Tudo bem, rapazes. Não façamos nada de haste. A última chance antes de deixar... É fácil. Eu estou indo agora. Apenas! Eu tenho você agora! Ah! 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 Toma! Não, 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 não! Cadê, velho? Toma o túnico! Beleza! Cadê o cara, velho? Vai, Garton! Vai atrás dele, meu irmão! Safado! Sumiu, velho! Ei! Rapaz! Que pilantra, hein! Deixa eu ir assaltar aqueles safados ali! Vem cá, vagabundo! É isso aí, garoto! É isso aí, garoto! Ainda bem que você saiu fora, hein! Vê isso aqui! Ah! Vou pegar esse vagabundo aqui! Vou ver se eu consigo jogar ele lá fora! Aê! Vai, cai! Pronto! Pô, cadê o outro? O outro eu acho que já caiu lá! Ó! Uma carroça ali, hein! Vem cá, garoto! Vem cá, garoto! Vem cá, garoto! Vamo nessa! Vambora! Vamo continuar o nosso caminho! Vambora! Vamo continuar o nosso caminho! Esse bicho safado! Fizeram assaltar o papai aqui! Se ferraram! Caramba, velho! Essa chuva não vai passar, não! Esse aqui está indo para San Denis! E tem bastante mais no caminho! Ei! Caramba, espere! Ah! Tudo bem! Simbora! Simbora! Tudo bem! Simbora! Ah! Ah! Estou aqui! Simbora! Agora! Não me ajuda! Vamo lá! Não se sentem! Vamo lá meu irmão! Ajuda o cara aí! Vamo lá meu irmão! Ajuda o cara aí! Algo me ajuda! Eu to aqui! Cadê? Pua, tu não ajudou nada! E aí? Tudo bem! Nós fizemos tudo o que pudemos para você! Vem para o seu dinheiro no final da semana! Eu não posso pagar para você! Para hoje, claro! O resto de você, desculpa! Vem para o trabalho! Vem! Rapaz! Doideiro! Você vai me levar de minha misericórdia! Ah! Doar? Dar dinheiro? Você melhor começar a orar por um milagre! Você acha que eu não sei isso? Eu estou doido! Cuidado, big man! Cuidado, big man! Doideira, né mano? Você está aqui numa boa! De repente uma árvore cai no pé de alguém! Você para para ver, mas você nem participa da parada! Esse jogo eu vou te falar, hein meu irmão! Chegamos! Chegamos, hein! Espera aí! Vamos continuar para a gente pegar logo essa missão do Mika, hein! Mas eu não sei não, velho! Essa chuvarada toda aí pode ser que... Atrapalhe alguma coisa, hein! Ó! Cheguei aí pessoal! E aí! Hey Arthur! Good to see you! Why? You want to rescue me again, dear? Haha! No! I got a plan to make it up to you! A plan like the Blackwater ferry job? Or... Like you going off scouting and ending up in jail? Dutch disse que você era uma grande sombra, criado por uma pequena árvore! Eu nem sei o que isso significa! Eu pensava que você era um cara difícil! Haha! Não um de aqueles garotos, tentando proteger seus caminhos de caminhos! Eu só sei que quando as coisas ficam reales, você é azul! Lose sua cabeça! É azul! Parece assim! Então eu acho que você não vai caminhando com mim para roubar o banco de bancos, que vem a partir dessa vez, na árvore! Eu ouvi que um dos garotos de O'Driscoll se acolam sobre isso enquanto eu estava dentro! Você e eu? Fazer roubar? Isso é o que eu disse, não é? Depois de você! Hahahaha! Há um lugar aqui, com uma boa vista da trilha! Pô, mas e aí? Aqui não tem nada para a gente pegar não! Lógico que tem! Olha ali ó! Tá bom! Vou pegar umas paradinhas aqui, né? Nós pegamos aqui o que? Viu? Pózinho de café! Um peso dilatado! Algo mais! Algo mais! Opa! Tem sim! Só que eu já devo ter lotado já aqui ali não! Olha lá! Eu já estou lotado! Tá legal! Antes de eu montar na minha garota! Deixa eu escovar ela! Embá da chuva! Pronto! É ótimo ela! Vamo lá amiga! Vamo lá amiga! Vamo lá! O que você está fazendo para lá, campando aqui! Como uma boiada de rua tão maluco! Não quero exatamente ficar aqui agora, não posso? Como eu já falei, eu não estou indo embora para a Tua, sem me oferecer. Então, o que é o que acontece com esse coche? O que você diz? Já passa a acontecer, cerca desta vez, cada dia, como eu disse, o fim! Eu quero dizer... Quantos homens, armas, rodadores? Nada sério, você vai ficar tranquilo. Eu ouvi que o Frank foi criado em todo o triggerman que eles podem pegar de tarde. O mais ou menos, o melhor. Você se preocupa muito. Me desculpe se eu não estou totalmente confiante em algo que o Otris te disse quando você estava meio truco em uma caixa de julho. Ele continuou falando sobre isso, dizendo como eles estão atingindo no regular. Isso é uma boa liderança no meu livro. Mano, os triscals estão em todos os lugares agora. Os homens têm a atenção do maior do Valeu. Eu ouvi que eles tomaram um grande rancho no norte de aqui. Como é que você e o laden estão aqui, de qualquer forma? Você sabe como é? Um pouco de luta, beber aqui, beber ali. O que luta? Nada que precisa preocupar você. Eu sempre pago minha conta. O Mica está suspeita. A chuva está terminada. Aqui está o lugar. Então vamos fazer isso. Ok, esse é o lugar. Espere nessa ruta. A chuva não passa bem. Impressionante. Em um pouco. Espere um pouco. Em que caminho você vai me levar? Se você estiver de lá. Você precisa lê-los rápido. Antes de entrar na cidade. Apenas não perde sua cabeça esta vez. Claro, cara difícil. Eles deveriam estar aqui. Qualquer minuto. Vamos ver, hein. Olha aí. Agora acho que a chuva passou, hein. Ataque os guardes para a carruagem. Isso é a roubaria. Stoppa esse total agora. Não de novo. Argan. Isso é divertido para você! Vá! Vai, meu filho! O que você acha que não é assim? Ah! Vá! Joga. Vamos embora. Vamos, pigarete. Ah! Desgrama. Vá! Toma! Toma! Ixi, mano, ó Bora Toma Haha, moleque Oh, oh Hahaha Iyai, cadê meu camarada? Vambora Ih, Mika Vambora, vambora Tira o pano da cara, Arthur, pô Vambora Vambora Ih, ih Ó o chapéuzinho ali em cima ali Pô, eu tô sem chapéu, hein Opa Beleza, hein, deixa eu ver esse detalhe Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos detalhes Hum, nada mal, hein Lancaster de repetição Repetição Opa 14 projetos e tudo mais Gostei, hein Beleza Vambora Gostei dessa pedrezinha Gostei dessa pedrezinha Mais ou menos Ha, mais ou menos Ah, que merda Ah, que merda Caramba Caramba, velho Olha só Que miseria Nossa Essa é boa Essa é boa Não, não, não Eu posso estar lá! É uma espada! Há mais! Espere, Morgan! rapaz toma ô bigodão rapaz eu estou matando é todo mundo apareceu aqui está morrendo toma vagabundo sai daí cavalo só falta ser o meu cavalo aquele ali que eu acabei de matar eu não acredito nisso não caramba rapaz mas vou te falar carlinha nova aqui lixinha boa que monte de cara rapaz eu nem sei se aquele pessoal que passou ali estava junto com esses doidos aí calma eu vou lá eu vou lá eu só estou preocupado com esse cavalo aqui velho merda velho não 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 esse cavalo aqui é o cavalo da né não graças a deus não é a minha porra não aguento mais perder cavalo vamos acabar lá com isso e ir embora daqui sim vamos sim mas antes eu estou coletando as paradinhas aqui para a gente né meu filho o que você está fazendo vem cá calma meu filho estou pegando aqui os negocinhos né ó essa carroça aí o que que tinha nela olha aí que beleza tem muito presunto aqui para a gente revistar pô ó ali mais um ali ó tem mais outro ali tá legal tá legal vamos embora agora acho que é o último bora e aí pronto vamos ver o que a gente tem aqui opa vamos ver opa olha que delícia isso é isso é é isso aí caraca rapaz rapaz que que é isso testemunha testemunha investigando que parada é essa olha lá ó testemunha investigando vou meter o pé daqui vai 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 meter logo o pé daqui antes antes que dê alguma zebra mas rapaz deu dinheiro hein pô bicho deixa eu olhar aqui no mapa porque eu botei eu tenho que ir lá no acampamento velho dar uma upada lá no acampamento porque depois de tudo isso daí meu irmão a gente ganhou uma grana filé vamos nessa só que lógico né eu preciso levar alguma caça comigo vamos ver aqui na beira do rio aqui é bem capaz de ter bastante coisa os bichos vêm pra beber água e tal olha lá olha o viadinho lá esse viadinho eu quero matar eles de forma tradicional cadê o meu arco peraí que eu tô precisando dar uma calibrada nessa menina aqui hein não não é essa daqui minha nova não armas longas arco deixa eu pegar o meu arco aqui eu quero caçar aquele viadinho lá cadê ele cadê o viadinho cadê as árvores estão me atrapalhando ali ali olha 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 só tô seguindo calma deixa ele parar deixa ele parar pra comer uma graminha deixa 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 ele ela parou hein ó foi miserável velho ah moleque ali ó não morreu na hora oh meu brother foi mal e mas tchau tchau agora eu esfolo ele chama o meu cavalinho ó mestre caçador três viadão abatido beleza obtenha três peles de coelho de qualidade perfeita xiii vem desgrama peraí que a desgrama da árvore tá na frente pronto que isso é um urso caraca barulho assustador hein pegar aqui o veado cara que monte de merda de de árvore velho pô você não vem não né viado ah vem logo isso agora sim pronto beleza agora vambora vamos nessa eu vou deixar essa caça lá vou dar uma olhadinha para ver como é que estão as coisas no acampamento porque meu irmão pela aquela grana preta que a gente ganhou velho dá pra fazer muita coisa hein ó ó ó os viadinhos aí Toma cuidado, opa, calma, calma, muita hora nessa, calma, bem-vindo de volta, é ICM. Meu chapa, voltei, aqui ó, a arma, as balas tá, tá boa, sabe meu irmão, mas, mas pelo, pelo tanto de parada que eu catei ali, meu irmão, agora eu vou conseguir, pronto, já tirei, tenha calma, deixa eu largar aqui, comidinha pro pessoal. Vamos lá, dar uma olhadinha na caixinha, de doação, afinal de contas, né, o negócio ficou bom. Bom dia, Mr. Morgan. Bom dia, os itens largados, blá blá blá, etc e tal, já sei disso, vamos olhar aqui em contribuir. Olha só que desgrama, velho. Pô, não falou que a parte da gangue era mil e tererê? Desgrama. Caramba, eu tô com, bom, eu vou dar aí uns, uns 400 dólares. Dá uns 400, porque aí pelo menos, eu dou uma upada na, vai isso tudo aí mesmo. É bom que eu dou uma boa upada nas paradas, velho. Não, 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 quero ver o registro. Vamos sair aqui, vamos olhar o registro. Registro. Com 247 pila, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Próxima página. É, eu tenho que ver as paradas de munição, né, velho. Que isso. 220 são as acomodações. Munição é 20. Já foi. Pô, velho, ó. 220 pilas acomodações. Ó, seria ótimo ter, blá, blá, blá. Compre um palanque e use-o para buscar cavalos do estábulo ou chamar o seu cavalo principal para o acampamento. Ferramenta para trabalho em couro. Compre algumas ferramentas de trabalho em couro para pilsum. Ganhe acesso às opções de criação extra. Ah, não, quero isso não. Deixa isso para lá. Compre um galinheiro para o acampamento. Adicione nutrientes aos ensopados do acampamento. Comer ensopado reforça os olhos da morte. Hum, isso é bom, hein. Mas mesmo assim, velho, eu acho que vai ter que ser essa belezinha aqui, hein. Vamos ver esta maravilha aqui. A acomodação do Dutti foi aprimorada. Outros membros do acampamento ficaram inspirados a contribuir mais. Ah, legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Ué. E a grana não foi descontada, não? Ué, que estranho. Hum, Arthur quer um mapa para ajudar a planejar a jornada. Ó, isso é legal, hein. Ó. Merda, eu fiz a parada. Ih, mano, acho que eu fiz besteira, hein. Ó, a sua acomodação foi aprimorada, um mapa de viagem, blá, 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 blá. Eita, mano, agora a parada está complicada, hein. Sei, 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 sei. Bom, deixa eu dar uma olhadinha ali na minha carroça. E aí? Voltou, né? É. Ah. Eu quero saber daquela grana, velho. Ok, eu vou encontrar você depois, Dan. O que você quer dizer. Oh. Você está me ouvindo bem. Ha. Tá legal. Bom, deixa eu trocar uma ideia com a bigailha lá. Você está me ensinando, Arthur? Quando estamos cumprindo outro beiro? Ha, ha. Talvez não por um tempo. Eu vou ter uma olhadinha lá. Deixa eu trocar uma ideia ali com a bigailha. Apesar que aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Hum, doar. Eu tenho umas paradas pra doar aqui, velho. Ó, tem umas pelesinhas aqui. Ó. Vamos doar aqui, ó. Os dois desse aqui. Eu acho que tá bom, né? Tá bom já. Obrigado, Arthur. Pera aí, deixa eu ver a criação aqui. Subindo as coisas. Ah, eu não posso criar nada. Ó essa daqui de gambá, velho. Não, essa daqui não é de gambá, não. É de, sei lá, essa de gambá. Essa aqui é de iguana. Iguana magra. Acomodações. Só que eu não tenho ainda essa parada. Ah, tá bom. Passa pra cá esse aqui, ô Mr. Pierce. Pãozinho. Esse aqui eu já tenho demais. Trocar uma ideia aqui com a... Ó, aqui deveria ter uns tônicos aqui, hein. Ó. Vou pegar um remédinho aqui. É, eu acho que eu já tô já... No esquema. E aí, dona Abigail? Ei, Arthur. Come aqui um minuto. Fala aí. O que é isso? Posso te perguntar um favor? Provavelmente não. Muito engraçado. Você poderia fazer algo com o Jack? Ele parece meio que desculpa. Toda essa desculpa não ter sido fácil com o pobre filho. Por quê? Porque eu sou o seu prefeito médico. Porque ele gosta de você. E... Bem... Você sabe que o seu pai é um uso. Ok. Obrigada. Tá bom. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai lá. Pelo que tudo indica, vamos acabar aprendendo a pescar. Beleza? Pessoal, agradeço demais quem acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve aí. Nós temos vídeos de segunda a sexta, beleza? Se você já for um inscrito, você é foda, meu compadre. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e... Fui. E aí E aí E aí Obrigado.